Gente, daqui a pouco a novela começa. E eu fiquei sabendo que Tixam e Pê lavou figurinos do guarda-roupa mais famoso do Brasil. Até porque só Tixam e Pê tem o poder multiplicador do X, que multiplica o rendimento, o perfume, o cuidado com as roupas e com o meio ambiente. Hum, acho que eu vou tirar uma casquinha. Oi, seguimores! Aribaba, que perfume bom. É tudo culpa da Rita. Que babado! Só a qualidade de Tixam e Pê mesmo pra cuidar desses figurinos tão especiais. Tô pronta, pessoal? Tava só experimentando o figurino. Tchau, tchau!